Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite para quem quer ver, dependendo do período de dia, bom dia para quem vai ver de manhã, boa tarde para quem vai ver de tarde, boa noite para quem vai ver esse vídeo à noite, assistir de noite, tá bom? Agora madrugada também, quem vai me ver durante a madrugada aí, tá bom? Então, o tema de hoje, vencendo como Jefté, o profeta Jefté, como também foi pregado na minha igreja, também, eu também quero explicar também sobre isso também, as verdades, os gostos da palavra do Senhor, aprendendo com esse cara, que você nasceu para vencer, você nasceu para vencer, como Jefté também venceu. Vamos orar aqui para começar a nossa palavra aqui, nosso sermão aqui, oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, muito obrigado, Senhor, por essa tarde, por essa noite, Senhor, que o Senhor está nos concedendo, eu estou olhando a hora que essa pessoa está me vendo agora, Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, muito obrigado pelas lutas, muito obrigado, Senhor, pelas vitórias, pelo ar que respiramos e por tudo que o Senhor nos deu, nos concedeu, Senhor. Sem lutas não há vitória, Pai, Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. É isso que eu te agradeço, Senhor, que o Senhor está me ouvindo, que está me assistindo, Pai, e que o Senhor esteja com essa pessoa agora, Pai, abençoando-se. É isso que eu te agradeço, Senhor, Jesus e a mim, perdão a nossas pares, nossos pecados, Senhor, já me amou, já me amou, traz-me em braço, Senhor. Muito obrigado por tudo, é isso que eu te agradeço, Senhor, Jesus e a mim. Bom, um abraço, e aqui, Juízes, Juízes, Batista, Guiüzio, Batista, Guiúozio, no versículo 3 capítulo 3 capítulo 11 11 11 11 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 18 18 19 22 23 23 24 27 28 24 24 25 25 26 29 30 30 31 31 32 32 33 34 34 35 35 35 35 37 38 37 39 39 40 40 41 41 42 41 Lá da transição será Lá do Pesquisas 5, no dia Lá do Pesquisas 5, no dia Lá da transição Olha lá para o versículo 5, por aí O versículo 6 O que aconteceu hoje? que como os filhos de Amon que lejaste contra Israel foram os anciãos de Gileade buscar a Shefté na terra de Job e disseram a Shefté vem e se nos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon porém Shefté disse aos anciãos de Gileade porventura não me aborreceis a mim e não me repeliste da casa de meu pai pois agora viestes a mim que estás em aperto e disseram os anciãos de Gileade a Shefté por isso tornamos a ti para que venhamos conosco e combatais contra os filhos de Amon nos sejais por cabeça sobre todos os moradores de Gileade então Shefté disse aos anciãos de Gileade se me tornartes a levar para combater contra os filhos de Amon e o Senhor vos ter diante de mim então os seremos por cabeça e disseram aos anciãos o Senhor será testemunha entre vós a palavra então dos versículos 5 ao 10 nos relata que eles foram que o Shefté foi lembrado foi lembrado pelos seus irmãos que repeliram achando que era filho só porque era filho de prostituta ele não ia prosperar prosperar na vida mas só que eles se enganaram aí Deus Deus acreditou nele Deus acreditou que Shefté poderia prosperar ser próspero na terra lá tipo sobe 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 aí nós mas eu sei que nós podemos nós temos para vencer mas muita gente as pessoas não vão entender vão nos perseguir vão falar besteira vão te repelir daquele lugar vão querer que você vá para outro lugar vão até te esquecer mas Deus não vai te esquecer não porque nós podemos aprender com Shefté que nós podemos acreditar acredite nas suas qualidades porque Deus viu a sua qualidade primeiro versículo do capítulo 11 de Jesus era assim era então Shefté o Gilead valente valoroso porém vinte uma prostituta mas Gilead geraram a Jefté acredita você tem que acreditar que Jefté acreditou que Deus via a qualidade nele você também pode ver qualidades você pode ver qualidades primeira verdade que pode guardar e subir e subir e subir verdade 1.1 Deus vê a qualidade de você mesmo versículo ainda de 1 de 1 Deus vê vai ser pra vencer apesar de você apesar de você dar tudo errado você ter nascido e tudo pra dar errado na vida mas Deus prospera Deus vê qualidade na tua vida Deus vê que você pode vencer você pode construir você pode falar da palavra do Senhor construir novas vidas pra Jesus pra Deus porque Deus acredita no seu potencial pode ser através da palavra através das músicas através dos seus atos Deus acredita em você você também tem que se acreditar também segundo 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 na verdade que nós podemos tirar é você pode acreditar no propósito de que Deus tem te dado basta acreditar no propósito que vai acontecer na tua vida através através da através da sua vida seja apesar das pessoas não acreditarem mas você acredita Deus acredita em você é em seu propósito tem o seu propósito confia nele ele é fiel para cumprir o propósito dele na tua vida vai avante vai vai pregar os milhões vai falar do evangelho porque as pessoas aguardam salvação na bíblia aguardam aguardam salvação aos milhões de vidas as pessoas terceira as pessoas podem olhar terceira verdade que você pode acreditar você pode guardar que as pessoas podem ver o seu passado e te apontar te apontar aquilo que tu fez de errado no passado mas Deus queima passado sombrio aquele passado que que foi ruim e constrói uma nova história mas decide seu futuro e constrói seu futuro Deus as pessoas terceira verdade as pessoas podem olhar para o seu passado pode para te apontar teus erros daquilo que você fez errado mas Deus decide seu futuro e constrói algo novo esse que Deus quer para tua vida através da vida de Jefter que Deus pode construir uma história nova para você vá avante tenha fé em Deus que tudo vai dar certo na tua vida acredite e tudo vai passar todas as coisas ruins passarão e você não vai trazer mais a memória porque Deus vai apagar teu passado passado sombrio e vai construir uma nova história para você apesar das pessoas te apontarem apontarem teus efeitos falarem mal de você você fica de pé você nasceu para vencer apesar das pessoas te esquecerem te fazerem cair mas Deus te quer de pé quer quer construir uma nova história através da tua vida não importa o teu passado é quarta verdade Jeff e que nós podemos aprender com o Jeff Ter ele acreditou que os dias difíceis passaram porque Deus está com ele todas as tribulações vão passar só uma fase da tua vida que vai passar e Deus vai te dar a vitória aquilo que você almeja não adianta você pedir uma coisa e não agir não adianta você pedir ah quero uma quero isso quero aquilo você não lutar você não ir avante você se achar menos pesado você achar que tu não vai vencer que nem as pessoas querem que você pense aquelas pessoas que vem pra te apontar você nasceu pra vencer que nem Jeff Ter também venceu os irmãos esqueceram depois que lembraram dele sabe porque nasceu de uma mãe prostituta mas Deus Deus te diz ali você nasceu em uma família pode ser o que for pode ser cheio de pessoas alcoólatas pessoas viciadas drogadas mas Deus fez você nascer naquela família porque Deus tem um propósito na tua vida olha pra cima olha pros céus lembra Deus me fez nascer nessa família me porta de onde seja para vencer para você servir de testemunho para os seus e para os seus próximos e quarta e última verdade que podemos é acreditar é você tem você tem você que acreditar nas promessas e nas coisas que Deus preparou pra você para uma conquista bem maior para uma herança bem maior para que você você acredita acredita que Deus preparou uma conquista bem maior para você para que você é esteja conquistando coisas maiores você tem que acreditar que Deus é tem uma uma promessa bem maior essa é a quarta verdade Deus tem uma promessa maior para a tua vida Deus preparou conquistas maiores do que estas mas uma delas Deus está gerando guarde isso no teu coração é o que eu posso ver posso concluir aqui quando Deus te prepara para as coisas melhores é para te provar te fazer ficar mais forte para as coisas melhores futuras tanto aqui na terra como para a glória as coisas as vezes Deus pode te fazer passar por uma tribulação da doença as vezes vai para a glória dele para a glória dele para a morte ainda quando se prepara quando se prepara para a morte é porque Deus já quer te levar para violar do que mas quanto não é para a glória dele aqui na terra ainda para a tua vida as pessoas as pessoas as vezes tem pessoas próximas vão se afastar não vão entender o que vão fazer o que vão fazer o que vão fazer o que Deus vai fazer coisas melhores vão fazer você derrubar você ficar prostrado você ficar se afastar vai dar as preços a dele para fazer você ser esquecido pela sua família pelas pessoas próximas mas Deus vai levantar pessoas para te honrar para te fazer um vencedor Deus vai te fazer um vencedor porque Deus está conosco Deus está com você acredite nisso a palavra de vitória está com Deus não vem da boca do ser humano da boca do homem mas vem de Deus basta acreditar que Deus está conosco você tem que acreditar na vida que Deus tem preparado para você vamos estudar a Bíblia vamos fazer a palavra do Senhor chegar aos confins da terra vamos orar aqui para encerrar esse período de reflexão da mensagem da palavra do Senhor Pai muito obrigado Senhor por essa palavra lida abençoe o dia dessa pessoa a tarde dessa pessoa e a noite dela toma Senhor a madrugada também dessa pessoa guarde o trabalho guarde o caminhar guarde para onde essa pessoa for que essa pessoa seja lembrada para a honra e glória do Senhor toma a família de cada pessoa toma Senhor cada ciclo de amizade toma os amigos toma as pessoas as próximas dessa pessoa que essa pessoa seja lembrada primeiramente por ti Pai não importa a família de onde essa pessoa veio de onde ela veio que o Senhor esteja com ela todo dia todo instante toda hora Pai toma essas pessoas em tuas mãos Senhor muito obrigado por tudo é isso que eu te oro eu te agradeço Pai muito obrigado Senhor por tudo em nome de Jesus amém muito obrigado por assistir até o final desse vídeo que Deus te abençoe e que tudo seja conforme a vontade de Deus em tua vida vamos refletir sobre a vida desse profeta e vamos estudar mais a Bíblia vamos que vamos aquele abraço